Capítulo trinta E será que, sobrevivendo de todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma? Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se apiadará de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circunciderá o teu coração, e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus, com todo o coração, e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus purá todas estas maldições sobre os teus inimigos, e sobre os teus aborrecedores, que te perseguiram. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, farás todos os teus mandamentos, que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, para bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para bem, como se alegrou em teus pais. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os teus mandamentos e os teus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, e com toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o façamos. Nem tampouco está de além do mar, para dizeres, quem passará por nós de além do mar, para que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente parecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar.